O Repórter 10 vai chegar até a zona sul de Teresida, onde os policiais da Força Tática do 1º Batalhão conseguem fazer a prisão de um casal, arma de fogo e o Repórter 10 vai chegar no local. A gente acompanha o trabalho da Polícia, da Força Tática do 1º Batalhão, acima o capitão Souza Marques consegue fazer a prisão e a apreensão dessa jovem aqui, que se encontrava com esse revólver 38 municiado e aí eles andavam na motocicleta e os três, o trio Parada Dura. A viatura Tática estava fazendo ronda ali na cidade nova, quando perceberam um trio em cima de uma moto, uma 150 vermelha, foi dado comando de abordagem e para surpresa nossa, nós observamos quando o Bruno, de 19 anos, o Bruno passou a arma para a boa menor, boa menor e na abordagem a arma já estava com a menor, mas tenho certeza que a arma é do Bruno, vou visualizar quando ele passou essa arma para a menor. Você é o que? Traficante. Você é traficante? É, atiro mesmo. Você atira mesmo? No repórter mesmo, você atirava mesmo? Só não em polícia, mas o resto... Ixi, pai, não repórter, porque nem que você atirava no repórter. Rapaz, o que vim, só não em polícia, não, o que vim lá atrás, se tivesse trecho comigo, atira mesmo. E o cidadão? O cidadão não está dizendo é nada para mim. Você não tem medo de morrer, não? Eu não, eu tenho um bocado de treta, é melhor matar, fazer a mãe dos outros chorar porque eu morrer. É sua namorada? Não. Por que ela é sua? Só colega mesmo. Qual é? Esse Bruno aqui, que já tem um 33, tráfico de drogas. E aí, o que você é dela? Só falo na fé do meu advogado mesmo e pronto. E tu tem dinheiro para pagar advogado? Eu não, mas arrumo. Como assim, se tu não trabalha só fazendo parada? Eu não defenso o público, quem que tira, rapaz? A polícia está relatando aqui que parece que já... Você atirou no fim de um rapaz ali, foi isso? Tirei, né? Eu fui para Jerusalém. Quem que atirou? Foi eu. Você atirou de quê? Com ela. O Bruno já sabe os seus direitos e ela, como menor também, ela assumindo essa responsabilidade, com certeza vai livrar a cara do Bruno. Mas a gente tem certeza, foi visualizado, quando o Bruno passou a arma para ela, o Bruno já é rival de elementos ali da Pissar. A gente já via na captura do Bruno, ele já tentou contra a vida de elementos ali, rival dele da Pissar. E a determinação da comandante do primeiro batalhão é simples, é tirar esses elementos os hortiques, a coronel Elza é bem clara, tira esses elementos, os hortiques, traficantes, chefe de gangue, do convívio das pessoas de bem. Está aqui, sargento, essa arma de fogo aí, mostra para a gente aqui, um revólver 38, reforçado, a sua equipe aí, todo o serviço é uma arma de fogo tirando de circulação. Positivo, nós estamos aqui com cinco serviços na área de primeiro, cinco armas de fogo. Avisamos esses elementos, onde chegaram no Roberto ali na Pumna da Jerusalém, foi abordado os três, e esse elemento aqui passou arma para ela, e nós conseguimos desvastar, e vamos levar agora até a sentença de flagrante. Aí vai sair, e apronta de novo. É toda hora. É boa essa justiça? É ótimo. Se mudar? A paga é se mudar não, moço. Por quê? E apronta, a justiça salta. E a gente restando mais um flagrante do Repórter 10. E a gente restando mais um flagrante do Repórter 10. E a gente restando mais um flagrante do Repórter 10.